Fala galera do canal, tudo certo com vocês, espero que esteja tudo em ordem, vou falar sobre a Randon, se não me engano a Randon tem série matriz em Caxias do Sul, porque eu lembro que tanto a Marco Polo como a Randon eram fortes, empregadoras da cidade gaúcha, da Serra Gaúcha, cidade da Serra Gaúcha que inclusive pertence ao estado que desbancou o meu queridíssimo time da Libertadores por méritos, com méritos, não por méritos, vamos lá, fundada em 1949, material rodoviário, ela faz aquelas carrocerias, basicamente é uma coisa de nove empresas que produz uma das maiores portfólios de produtos de transporte de cargas do país, carroceria e diversos outros que eu não sei comentar, mas carroceria sim, sempre que você vê um caminhão equipado bonitão aí, você vai perceber na traseira dele, Randon em algum momento, ou Fachini, se você é do interior de São Paulo, ou o oeste do interior de São Paulo, Fachini também é muito forte. a tag é um 100%, eu vou falar sobre a RAPT4, para a gente aproveitar a preferencial que tem um free float bem melhor, tá certo? A DRAMT, participações e administrações limitadas, é o sócio majoritário, com 21% aqui da nossa queridíssima, queridíssima Randon, certo? Tem um pouquinho aqui, pouquinho de governo, tá? Então se você não gosta desse pouquinho, vaze. A Randon, desde 2017, vem controlando bem as suas dívidas, volta para o azul, ela teve um hiato aqui, 2015, 2016, depois voltou a sobreviver e engatilhou aqui, ou engatilhou, ou engatou melhor, uma terceirinha, uma terceira marcha aqui, tá indo bem, né? A expectativa é grande para esse ano, o que, eu sei que a Marco Polo é mais infusada com a Argentina, mas a Randon pode, assim, em um momento, em uma semana, de repente, ser afetada por algum, algum tipo de trâmite desfeito do Mercosul ali, porque ela tem muito comércio, tem comércio também na Argentina, né? Fundamentos para nós, que nós temos aqui, um PL um pouco longinho, então é interessante procurar pullback, mas não necessariamente um preço do valor patrimonial muito largo. Então, fazendo uma análise fria aqui, já tem o segundo TRI computado, ela não está em pechincha, mas está, mas está num preço legal, sabe? Ela paga dividendos, tem um ROE, esse ROE acima de 10, uma liquidez corrente acima de 2, a margem dela, que não é um chuchu beleza, mas tem uma margem ali, e uma consistência nela, nessa receita, certo? Mesmo no período triste do Brasil, né? Que a gente pode colocar aí 2014, 2015, 2016, ela conseguiu sobreviver aqui com pouca baixa e quando recuperou, recuperou bem. Então, é uma empresa bem sensível ao consumo e principalmente, né? É uma empresa que soube manter suas contas bacanas, não tão ruins, muitas outras se atolaram em dívidas, haja vista a dignidade a Ui, né? Por exemplo. Dividendos, aqui um histórico para vocês de dividendos, então, dividendos por si só, 2019, foi pago R$0,08, quase R$0,09, dia 15 de maio, e quando nós falamos de juros sobre capital próprio, isso, isso, juros sobre capital próprio, R$0,10 a julho, é isso? É, 23 de julho, tá certo? Bacana, foi pago dia 9 de agosto, foi recentemente, e aqui, perdão, corrigindo, dia 15 de maio, aqui, eu falei 15 de maio mesmo. Beleza? Análise técnica, só iniciar para vocês o gráfico de um ano, quem comprou em agosto de 2018, em relação ao IBOV, está rendendo mais. Então, uma ação que supervalorizou ou superou o IBOV, interessante, interessante mesmo, não é sempre que a gente tem uma ação que dá até uma ideia sobre ela aqui, vamos ver que fim deu essa ideia, uma ideia que ela ia, de repente, tocar no R$7,92 e voltar para o R$8,95, será? Ó, foi bem mais do que isso, então, a minha ideia chegou até o alvo final, aqui ó, tá certo? Até o alvo final, e aqui, de fato, deu venda. Então, a venda tem dois alvos, um está próximo aqui, R$8,48, certo? Mas, basicamente, o que eu tinha, até legal ficar olhando essas histórias do Trading, viu? Que me põe em xeque, né? Mas eu tinha aqui um alvo, em R$10,29, e olha só, estou com exatamente lá, não, exatamente, deu R$10,30 e alguma coisinha, aqui era alvo e também região de venda, primeiro alvo R$8,95, não R$8,48, já está no alvo de venda, então já é região de suporte, depois R$8,48 aqui, finalizando em R$7,92. Muito bem, Bruno, muito bem, hein? Que beleza. Mil ideias com bom humor. Ah, foi a minha milésima ideia, é isso? Foi a minha milésima ideia. Alguém comentou? Parabéns, mestre, estou praticamente um quarto do caminho ainda, sucesso, merecido, legal, parabéns, show de bola. Bom, cheio de me namorar, vamos ao momento atual, certo? Aqui eu vou trazer um panorama um pouquinho mais longínquo para você, não no gráfico diário, sim no gráfico semanal. Então, para você que me vê do celula, o que eu quero é que você tenha atenção? Justamente na linha 10,56, que é uma resistência de pós-subprime aqui de 2010, certo? E que em 2018 a gente toca e em 2019 testa já duas vezes. Tá certo? Então, há uma certa pressão para quem gosta de price action e análise técnica, esse movimento aqui é um mega movimento de alta, tá? É uma pressão onde a gente tem ombro ou cói invertido, né? Tá? E que na melhor das hipóteses, né? Viria um cara dessa magnitude aqui, ó. Então, pode pensar em 16 reais, 15 reais por aí para ela, tá? Mas isso no campo do otimismo, né? No campo do pessimismo também, a gente tem aqui um possível movimento, esse mais próximo do dia a dia aqui, né? Mais recente de um movimento em M. Tá certo? Tendo como principal suporte, para mim, 6,85. 8 e 22 também é suporte. Então, galera, olhando para o semanal, o que eu quero trazer para vocês aqui? Bom, vocês sabem que eu gosto do Joesley Day. Então, aqui está o Joesley Day. Certo? Opa, errei, que feio, hein? Aqui está o Joesley Day, nesse fundinho. Tá? E eu tracei, tem dois alvos para random. Tanto este alvo aqui, fiz a mesma coisa para o índice, mesma coisa para Itaúsa. Quanto esse alvo, como também, vamos escolher a cor vermelha aqui, ó. Esse completo aqui, ó. Bom, tá? Vamos brincar de projetar demanda. Então, Joesley Day, Circuit Break. Aí, o Temer não foi estimado. Liberalismo tendo mais folga na agenda do nosso governo. Pumba! Primeiro, primeiro, primeiro fluxo foi muito bem atingido aqui em 9,89. Quando a gente passa para cá, 9,41. Se você for mais caprichoso, passamos para cá, 9,84. Tá certo? E agora, atualmente, iríamos para 11,28. O outro fluxo, entre o meio aqui do Joesley, 9,72. Se repetiu aqui, aí deu uma lateralizada. Se voltarmos a partir daqui, iríamos para 11,59. Tá certo? E todo esse mestre aqui, 11,56, se não me engano, né? Tá ali já. 11, calma aí. Não é aqui, é aqui. Aqui é o Joesley. Isso aí, 11,56. Tá certo? Então, eu estou tratando do Joesley como início de fluxo. Fiz esse cara, 11,56. Fiz este cara a partir daqui, 11,59. Fiz este cara a partir daqui, 11,28. Então, eu tenho muito claro quais são os alvos de acordo com este fundo, para dois deles e para um deles, que é o do Joesley, completo com esse fundo. Então, se eu sempre perguntar conservadores aqui e otimistas com papel, stop ou risco tem que estar, na minha opinião, abaixo. Lembrando que não é uma recomendação, só uma opinião. Para quem não está tão afim de sofrer muito desvalorização, abaixo que, na minha opinião, de 6,80. Porque 6,80 é um suporte meu. Tá certo? O que eu acho que mais pode vir a acontecer é este meio fluxo, esse meio de fluxo aqui. Opa! Bumba! 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 Voltar a partir daqui. E aí, ele vai meio que confluir com esse 8,22. Certo? Vamos dar uma olhada? Então, bom. 8,58. Bom. 8,17. Vamos completar aqui. 8,37. Esse aqui. Bom. 8,58. Tá certo? Então, me parece que está muito próximo de uma região de suporte, mas ela está um pouquinho mais abaixo. Região, ponto predileto, 8,22. Tá? No 8,22 ele pode tranquilamente vir aqui e fazer o tal movimento positivo. Mas sem muito alvo aqui, por enquanto. Isso para segundo semestre de 2019. Um semestre meio nebuloso. Eu acho difícil alguma ação desgarrar com tudo. porque o mundo não está desgarrando com tudo. Então, o Brasil precisa ser muito diferenciado para conseguir fazer algo novo. Tá certo? Então, eu vejo com bons olhos. Sim. Essa valorização é um trade. Se você gosta de linhas de tendência, você pode pegar aqui uma linha de tendência, tipo essa aqui. Tá muito próximo de ser tocada. Então, vem. Tocou. Expandiu. Tocou. Expandiu. Tocou. Podemos expandir. Tá? Podemos expandir. Certo? Não vou falar sobre médias porque ela está consolidada. Então, provavelmente as médias não devem estar auxiliando muito. A de 200 está longe. Opa, volume não precisamos no momento. De 72 no semanal, pode ser interessante. No diário, se você quiser ser mais rápido, pega a de 200, que eu acho que vai auxiliar. Está muito próximo as duas. Então, o semanal, para mim, é o timing para quem está otimista. Tá certo? Com o suporte, na minha opinião, em 8,22. Esse seria o pontinho mais bacana. Os alvos continuam 10,56. E esses queridos aqui que eu falei para vocês já. Certo? Uma resistência, no momento atual, uma resistance, resistance, é 9,33. Tá? Então, no diário lá, se vocês se animarem no intraday, toma cuidado com... É, fez um ombro, cabeça a ombro ali, né? Que coisa, hein? Juro que eu não tinha visto aqui, certo? E já completou o ABCD, certo? Então, toma só cuidado com o 9,33. Se subir no diário ou no intraday, ela tem aqui alvo 9,36 e depois aqui, na minha opinião, 9,53. Se chegar até lá, a tendência é que volte esse fluxo vendedor, levando até o 8,47. Certo, galera? Então, cuidado com essa zoninha aqui para quem é day trader. E para quem quer pechincha que nem eu, eu acho que a gente vai conseguir ter esse presente aqui. E para quem não quer, quer mandar bala, eu acho que o mínimo que a gente tem que esperar é o vencimento desse fluxo aqui. Bom, 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 bom. Vencemos ele e aí um reteste de cima para baixo, certo? Voltando para essa região aqui, aí sim ela vai ser suporte e não resistência. Que desenhamos, hein? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a semana meio apertada, meio corrida, vídeos rápidos, esse nem tanto, né? Mas setembro vem aí com muitas novidades. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.